Se me perguntar se o Rio Ave vai lutar pelo 5º lugar, é óbvio que eu tenho que lhe dizer que sim. Alguma vez na vida um treinador do Rio Ave, que na primeira jornada da segunda volta, ascendeu ao 5º lugar, e desde então manteve essa posição, com o risco de a perder daqui a algumas horas, e de a poder voltar a ganhar passadas algumas horas, lhe cabe, estando no seu perfeito juízo, pode dizer que não vai lutar por isso, pelo 5º lugar. Não tem sentido. Alguma vez eu, que trabalho com este grupo de jogadores desde o primeiro dia, no sentido de lhes fazer perceber que cada dia é uma oportunidade, posso virar-me para os meus jogadores e pedir-lhe menos do que lutar por aquilo que neste momento tem e está ao seu alcance? Posso lhes pedir que lutem pelo 4º lugar? Muito difícil, quase impossível neste momento. É lógico ou não é lógico que, a 5 jornadas do fim, o Rio Ave, mais do que se preocupar com aquilo que aconteceu nos Jogos de ontem, que se deva preocupar com aquilo que pode fazer e aquilo que pode efetivamente lutar por, independentemente até do que possa acontecer amanhã? Claro que sim. Até porque se, desde o princípio de janeiro, está nesta posição, por que não continuar a lutar por ela até o último dia do mês, do dia 12 ou 13 de maio, quando é o último jogo? A Liga Europa, por isso aqui há tempos vos disse que não era uma questão, porque a Liga Europa, primeiro, não é um dado garantido que o 5º lugar dê lugar europeu. Segundo, porque nem sequer sei se as equipas estão todas licenciadas, que se fala para a luta pela Europa, estão todas licenciadas para efetivamente poderem, se ficarem em 5º lugar, poderem efetivamente ganhar essa vaga. Terceiro, tenho muito respeito quer pelo Caldas, quer pelo Aves, e essas sim são equipas que podem efetivamente lutar por um lugar de Liga Europa, por que não ganharem a Taça de Portugal? Depois, mesmo que o 5º lugar, e depois de acabar o campeonato, passado uma semana, possa, em função de nem o Caldas, nem o Aves, ganhar a Taça de Portugal, o desportivo das Aves, e ser outra equipa a ganhar a Taça de Portugal, pode dar direito a disputar a 2ª pré-eliminatória da Liga Europa, que por si, após vitória, dá direito a disputar a 1ª pré-eliminatória. E depois, o play-off da Liga Europa. E só depois, então sim, a equipa entrará na Liga Europa. Peçam-me, ou perguntem-me, se nós vamos lutar com todas as nossas forças, e se eu vou ser o mais árduo possível, o mais... tentativa de ser o mais competente possível para levar os meus jogadores ao extremo daquilo que é preciso para vencer cada jogo, perguntem-me se eu vou fazer, e eu vou fazer, obviamente. Esse é um compromisso, primeiro, comigo, segundo, com os meus jogadores, terceiro, com a minha administração, e quarto, também, com os nossos associados e simpatizantes, rio-avistas. Obviamente que sim. O que vai acontecer dependerá daquilo que nós conseguimos fazer. E dependerá, essencialmente, daquilo que nós conseguimos fazer daqui para a frente, naturalmente, que também depende daquilo que os adversários fizerem, porque tudo aquilo que possam, ou os pontos que eles não conquistarem, pode fazer com que a tarefa seja menos difícil. Menos difícil. Porque vai ser muito difícil. Muito difícil. Basta vermos que, efetivamente, há, neste momento, uma igualdade muito grande entre as equipas no nosso campeonato. A diferença de pontos é muito curta. Apesar de tudo, se vocês verem, a diferença de pontos é muito curta, o que significa que há igualdade. e acredito que há um conjunto de equipas que estão ainda na luta pelos lugares imediatamente a seguir aos quatro primeiros. E vão estar, provavelmente, até a última jornada. Este é o meu comentário simples, lapidar relativamente a estas questões, que me parece também um comentário lógico, em função daquilo que tem sido um conjunto de coisas que temos feito, e que venha ao encontro de coisas que também disse, que é análise de contexto, preparar com o nosso contexto, adversário, realidade, momento, e procurar fazer o melhor. E, depois, do que quer que aconteça, bom ou mal, é sempre importante agarrarmos coisas que temos nossas. E, portanto, nada mais do que trabalhar sobre aquilo que somos, melhorar aquilo que aqui acolávamos tanto menos bem, porque há sempre coisas que temos que melhorar, até porque o caminho nem sempre é assim, nem sempre é assim, e também não é assim, certamente, no meio de uma equipa como o Rio Amazes, mas há que melhorar em diferentes aspectos, e, acima de tudo, amanhã estar ao máximo, ao máximo. Precisamos estar ao máximo, precisamos ser altamente competentes, ser muito atentos, muito profiadores, muito, muito, naturalmente ambiciosos. é um jogo do último minuto, como eu costumo dizer, é um jogo do último minuto, é um jogo até o fim, não tenho dúvidas nenhumas, como serão todos eles até o final. Eu nunca disse aqui que não iria lutar por aquilo que tinha, agora, quando vocês fazem uma pergunta, num sentido, eu respondo àquilo que me fazem, se me tivessem perguntado se eu ia lutar pelo quinto lugar, eu, se calhar, tinha respondido de outra forma, nunca me foi perguntado isso, foi-me perguntado claramente, aquilo, a pergunta foi clara, Liga Europa. A questão não é a Liga Europa, a questão é, o que é que nós somos capazes de fazer a cada momento que ainda não fizemos? O que é que nós somos capazes de fazer neste momento que ainda não fizemos? É bem, nós temos que tentar ser capazes de passar a jornada 30, certo? A jornada 30, em quinto lugar, que ainda não fizemos. Vamos tentar? Vamos. Depende de nós? Depende. Depende? Neste momento depende, porque também vamos jogar. A seguir, o que é que vamos fazer? Vamos procurar ultrapassar a jornada 31? Naturalmente que no fim fazemos um balanço, o balanço final será outra questão, será outra questão, e aí cá estaremos para o fazer, não me interessa hoje estar a falar sobre ele, claro que poderia falar, mas não me interessa. Estaremos cá todos juntos, certamente, e nesse momento faremos o balanço final que tem a ver com todo um outro conjunto de coisas que não tem nada a ver. Agora, eu não gosto é que ponham palavras como falhar, não falhar, atingir, não, não. Temos uma coisa e vamos lutar por um, isso é a coisa mais honesta e mais natural, nós nascemos a competir, somos, não é? Nascemos a competir, portanto, e é assim que somos, a nossa natureza humana, a nossa natureza, entre aspas, animalística faz-nos competir e vamos competir e gostamos de competir, somos animais competitivos, vamos competir, vamos competir. Até porque a competição exalta em nós coisas boas e, aliás, eu acho que a igualdade que se está a verificar neste momento com as equipas tem precisamente a ver com o facto das equipas perceberem que é importante competir ao mais alto nível e estão a competir ao mais alto nível. Há procura cada qual ou cada equipa daquilo que pode fazer da melhor forma que entende que pode fazê-lo porque, naturalmente, há formas diferentes. Tem a ver com a liderança, tem a ver com os jogadores, tem a ver com o momento, tem a ver com o aproveitamento de um conjunto de condições, lá está, com contextos. E luta. Nós temos que fazer, temos que procurar, obviamente, jogar um futebol de qualidade, temos que resgatar o melhor que temos de cada um, temos que cada um pôr o melhor que tem no que tem a ver com qualidade de jogo. Acredito sempre que é a qualidade de jogo que vai diferenciar as equipas, naturalmente temos que ser competitivos, mas ser competitivos é jogar, é jogar, é jogar. Agora, o jogo é um jogo de duelos, é importante ganhar os duelos, quer sob o ponto de vista ofensivo, quer sob o ponto de vista defensivo, é para ter dinâmica, para criar condições, para que seja mais fácil ganhar duelos, é preciso gerir a bola até no sentido de encontrar espaços e ver quais são os espaços, jogar nos espaços para ser mais fácil ganhar duelos ou ter menos duelos para disputar, isso já tem a ver com as questões do jogo, porque acredito que é sempre jogando que nós nos conseguimos suplantar aos adversários. A palavra lutar, para mim, é uma palavra que não é propriamente a palavra mais certa. Quando eu digo competir, tem a ver com o jogar, tem a ver com a natureza do que é o jogo, da luta pelo melhor, pelo melhor, mas no sentido de impor uma ideia coletiva, impor uma equipa. O Tondela é uma equipa competente, fez um jogo competente conosco lá, foi uma vitória muito difícil em Tondela, num jogo que nós tivemos muito bem, por sinal, muito bem, recordo-me que tivemos muito bem e mesmo assim tivemos momentos durante o jogo em que tivemos que nos agarrar, em que tivemos dificuldades. uma equipa inteligente a gerir o ritmo de jogo, é uma equipa que sabe jogar com o não ter bola, é uma equipa que fecha bem espaços, é uma equipa que consegue defender atrás da linha da bola quando tem que o fazer, que sai com oportunidade, utiliza a profundidade do avançado do Tom Mané muito bem, o apoio dele também para lançar os aulas quando tem que jogar em apoio frontal, é uma equipa que cria situações pelos corredores com alguma facilidade, uma equipa competente, tem as suas armas, nós teremos que acima de tudo ter um foco muito grande no que é que podemos fazer, gerir o jogo sempre o mais possível no nosso plano e controlar o mais possível também aquilo que são as mais valias do Tondela. É uma equipa que está bem organizada, tem um treinador competente naturalmente, tem uma ideia clara e parece-me nesta fase da época comparativamente com outros anos mais leve, mais leve porque não carrega o peso dos pontos da mesma forma que noutras alturas e isso liberta muitas vezes as equipas, portanto, acho que o Rio Apo tem acima de tudo que ter a capacidade de perceber que é no seu plano que tem, para o seu plano que tem que transportar o mais possível o jogo e mesmo nos momentos em que a equipa esteja menos bem porque acontece, eu costumo dizer que é uma expressão um bocado forçada porque não é o caso exatamente, mas um indivíduo que esteja náufrago no mar se vir dois pedaços de madeira e se houver que um deles é da sua embarcação provavelmente agarra-se a esse porque sabe qual é a madeira que está lá o outro nunca sabe o que se agarrar portanto, é isso que eu digo aos meus jogadores no momento em que as coisas estejam menos bem agarrem-se àquilo que é nosso agarrem-se aos nossos princípios tentem novamente resgatar o jogo para vocês porque é por aí por agarrar uma ponta do jogo que depois se agarra as outras todas e novamente se toma provavelmente controle do mesmo é isso que temos que fazer permanentemente num jogo que creio que até trate condições para ser um jogo muito interessante muito interessante eu gostava também de referir uma questão importante porque a vida não é só não é só futebol e esta semana nós tivemos a oportunidade de privar alguns alguns minutos um bom bocado de tempo um bom período de tempo com uma criança com o Rodrigo o Rodrigo tem um problema de saúde tem hipotonia e desde desde pequenino desde os dois anos que faz fisioterapia seis seis dias por semana e nós nós tivemos convidamos os pais a virem a virem ao Rio Ave a visitarem-nos e fizemos também fizemos uma recolha obviamente de de alguma quantia de dinheiro que vamos entregar entregar aos pais para que possa para que possamos contribuir para o processo de recuperação e de reabilitação do Rodrigo e para que a família tenha mais ou um bocadinho menos dificuldade de lutar com de fazer face a esta esta luta e melhorar acima de tudo a qualidade de vida do Rodrigo vou deixar ficar o IBAM da conta e deixo um apelo a toda a nação Rioavista a todos os simpatizantes e as pessoas que ouçam este apelo que contribuam porque o dinheiro não é importante a não ser para quem precisa mesmo dele e sigam o nosso exemplo agradecendo desde já a vossa disponibilidade mas sigam o nosso exemplo e distribuam um pouco daquilo que se calhar não nos faz assim tanta falta o IBAM é PT50 PT50 0018 0018 0003 305 22 40 30 20 50 este IBAM passará depois também em rodapé junto com este vídeo muito obrigado desejar a todos e que consigamos dar um pouquinho de alegria mais ao Rodrigo e uma mensagem muito forte de solidariedade para os pais do Rodrigo um abraço e obrigado a todos que a a a a a a a Tchau, tchau. Tchau.